Bom dia, boa tarde, boa noite gente. O meu nome é Karina Padilha e agora eu irei falar de relacionamento. Que hoje eu sonhei, que eu tinha que elevar isso é para as pessoas e que eu tinha que falar sobre isso no YouTube. E aí eu irei fazer esses vídeos porque eu já faço, eu já falo sobre isso a hora que eu falo de séries aqui no YouTube. Mas eu nunca falei hibertamente, né? E aí hoje eu irei falar sobre homem e internet. E eu irei dar uma alerta, gente. Não se iludam com homem, o de internet. Não se iludam com promessas, o de homem, o de internet, o tipo assim. Ele vai e te chama no Facebook ou Instagram. E aí o papo flui. Isso é você dar para ele ou o WhatsApp ou o Skype. Eu não tenho Skype. Não gosto, não tenho. Eu não sei porquê. E aí a hora que ele vai e para o WhatsApp, ele vai e fala o de sexo. É bom, é bom, é bom, mas cansa. Ah, Karina, mas eu tenho a filma de 40 anos. É normal, é normal. Mas é respeito. E aí ele vai e eleva o papo. É somente nisso, gente. A hora que eu irei ver homem assim, vocês correm que eles querem só, entendeu? Mais nada, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Aí, tá. Aí ele fala que você é linda, que ele quer te conhecer, que você é bom sair, mas que ele não tem carro. Nisso, ele vai e fala que ele irá arrumar um carro e tudo, mas que ele vai ver o dia. Ok. Aí, ok. Porém, a hora que o papo vai e para sair, ele fala, mas eu não bebo. Eu acho que é bobagem nós irmos em um barzinho, que eu não bebo. E eu, você também não, eu bebo, tá, gente. Mais um exemplo que eu irei dar, que isso pode vir a ser dito e ser falado, tá? Isso é exemplo que eu estou dando, que eu já vi isso acontecer com algumas amigas minhas. Mas, então, nisso, você vai e ele só observa. Aí, a gente fala, né? Tipo assim, ah, é mais um açaí, pode ser, né? O homem não fala mais nada. Mas, aí, ele o joga, ah, mas se eu morasse sozinha, seria diferente. Que, aí, eu poderia ir aí na sua casa, é para a gente ficar. E eu irei ser franca, mesmo que algumas mulheres moram sozinhas, não leve o homem para a sua casa. E eu lembro que a mãe falava muito comigo, a casa da gente é sagrada. E não é qualquer pessoa que a gente leva na casa da gente. É as pessoas que a gente confia, que a gente confia. E isso, gente, é pouquíssimas pessoas. E aí, a gente vê que há várias desculpas, mas que o Deus, ele é grande. Ele afasta aquelas pessoas que não é para a gente, não é para a gente ter uma relação. A hora que as pessoas, elas falam muito, Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Elas não fazem. É uma, é, é, para mim, uma, uma conversa, é na internet, é uma, é brincadeira, que ela irá rolar, no máximo, uma semana. Não é nada. Que ela, é, é, aí, aí você fala, ah, Karina, é, mas eu arrumei um cara, ele, ele me respeita, ele não fala nada de certo. É outro que ele diz. Há homens e homens. Há homens que eles irão agir ao fim, no primeiro ato. Há homens que irão agir ao fim, no primeiro ato. Que eles irão olhar para a mulher, no primeiro ato. O modo diferente. Aí, que as mulheres, elas, elas, é, precisam, é, 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 perceber isso. E muitas, das mulheres, elas, não, é, percebem o lance que elas se iludam muito com internet. Com o homem perfeito, com o príncipe cantado. Ah, apesar que eu acho, aqui, no Brasil, não é, é tanto. Apesar que há, as durameiras, né, que eu sou durameira e, 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 todo mundo sabe. Elas, assim, iludam muito com o homem, o coreano. Homem é homem e é qualquer parte do mundo. Homem irá, é fazer e, é, e, ele, ser homem, e, qualquer parte do mundo. Então, assim, cuidado. a hora que o homem fala, você mora sozinha, eu posso ir na sua casa, não dê nem o endereço, não fala nada, vai e fica na sua, entendeu? o homem que ele for para entrar na sua vida, na sua casa, no seu lar, ele é um homem especial, ele é um homem digno de você, e homem digno gente, ele irá fazer de um o tudo, é para você, até mesmo o te levar em um barzinho, em um restaurante, e ele não irá ter, é miséria, é para isso, o homem a hora que ele gosta, que ele quer, ele faz, há uns anos atrás, há uns 15 anos, eu tinha 28, eu conheci um, que aí, ele vai, e me, e me, e me, e me, e me perguntou, onde você quer ir, eu falei, no Acóndola, que era um restaurante mais chique, aqui em Sete Lagosas, na Água, da Água Paulinha, e aí, ele foi e me levou, eu escolhi, eu quis, e era caríssimo, era só rico que ia, e eu escolhi, ele me levou, ele apagou a conta, e aí, a gente vê, que a hora que o homem quer, não há, não há o lance dele, não é de ter carro, ele arruma o carro, não há o lance, que ele não bebe, ele te leva em um barzinho, há várias coisas, que ele irá, ou te falar, que ele te quer, que ele, ou não quer, é, é só, é passar, é o, é, a, 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 a 13 minutos, a contigo, e tchau, entendeu? E aí, que o, é, nós é, vamos é perceber, homens, o homem é certo, e o homem errado, e é isso que eu quero, que as mulheres, elas percebam, que a hora que o homem, ele gosta, ele, ele faz além, não há, não há, o, o, desculpas, é para a mulher, e a mulher, ela, 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 apresenta, é perceber, e ela as vezes mais se calar e ignorar esse último idioma, espero que vocês adoraram o meu vídeo de hoje, beijos tchau tchau